Gente, deixa eu perguntar uma coisa pra você. Você sabe o que é iSoft? Você sabe o que essa galera faz? Pois é, a gente foi fazer uma matéria muito bacana com essa turma e aí eu quero lhe dizer que realmente a adrenalina corre solta. Acompanha aí! Gente, hoje aqui ao meu lado Lohane Costa, ela é conselheira da Associação Roraimense de iSoft e a gente vai bater um papinho e você vai entender o que é e o que eles fazem a galera do iSoft. Lohane, seja bem-vinda! Obrigada! Agora, pra gente entender o que é o iSoft, como chegou e como é que acontece essa brincadeira, esse jogo O iSoft, ele foi ele chegou aqui em Boa Vista, em Roraima como esporte mesmo reconhecido, regulamentado há quatro anos atrás então tem quatro anos que existe a associação e da associação muitos operadores já fizeram outros grupos com outros tipos do iSoft é uma simulação, é um jogo de simulação de coisas reais tanto é que a gente vai ter um evento chamado NAC, que é também simulação de eventos que aconteceram em guerras passadas e esse enredo todo pode ser constituído com o nosso jogo nosso jogo é constituído por armas muito similares às reais Pois é, pra você de casa entender eles realmente se vestem a caráter e tem aí, tem o coturno tem as roupas, as armas realmente parecem ser bastante reais e aí dá pra entender que é um jogo fascinante é viciante é viciante tanto é que nós temos muitas pessoas já associadas associação e algumas com frequência frequente quarta, sábado, domingo quarta, sábado, domingo e tem outros que ainda vem um domingo sim, um domingo não mas não largam o esporte é um esporte viciante tá, hoje vocês enfrentam alguma dificuldade pra conseguir os espaços pra fazer as brincadeiras pra fazer os jogos ou não tem? vocês conseguem organizar? não, a gente tem uma dificuldade sim principalmente agora que a gente usava muito prédios públicos abandonados que estavam sem serventia mas agora com essa migração tá cedendo muitos espaços pra poder fazer abrigos então a gente tem perdido alguns espaços que a gente usava pra Uesoft porque Uesoft ele exige um campo que mostre um pouco uma temática de guerra um espaço aberto um espaço assim meio destruído é, quanto mais ruína quanto mais espaços grandes é um estilo de jogo como é um esporte com muitas dinâmicas a gente precisa de um espaço muito grande como a fazenda nós temos uma fazenda que a gente joga alguns fins de semana às vezes precisa de um ambiente fechado que é uma casa a gente tem um casarão pra jogar ou às vezes a gente também constrói como vocês veem esse campo que já já a matéria vai mostrar pra vocês aí e aí não tem hora pra brincar né pode acontecer de dia pode acontecer à noite então dependendo da circunstância é mais emocionante toda semana nós temos o jogo noturno tem atletas que só jogam o noturno tem aqueles que é um morceguinho né adoram o noturno é no breu completo ou com refletores e nós temos os jogos também abertos assim campos muito grandes porque a gente tem a modalidade de sniper que atinge pessoas a mais de 100 metros de distância então essas pessoas precisam de campos muito grandes usam lunetas e aí é um outro estilo de jogo é bem diferenciado é eu vi alguns vídeos a Lohane mostrou alguns vídeos no decorrer da matéria você vai ver aí que a gente vai colocar pra você entender do que ela tá falando agora Lohane eu quero te fazer duas perguntas primeiro é um jogo onde os homens predominam né é verdade é verdade hoje você tem ideia de quantas mulheres praticam iSoft aqui no estado graças a Deus o esporte ele abrangeu esse lado feminino elas já participam elas já claro algumas praticam pra manter a estética olha aí mulherada dica da Lohane queima mesmo caloria porque tem que correr tem jogos como missões missões muito extensas nós perdemos cerca de 2, 3 quilos só do jogo perdendo aquele acho que eu já vou abrir uma exceção né pra brincar porque se diverte ainda perde peso é bacana eu só não emagreço porque eu não sou pessoa fitness porque eu saio do jogo e vou pra pizza mas tudo bem mas é assim se a pessoa realmente usar o iSoft tem algumas pessoas que usam iSoft usam o seu way usa tudo bonitinho e praticam iSoft como modalidade mesmo pra manter o peso e Lohane como faz pra ficar feminina né gente você aí de casa acompanha ela tá com uma trança belíssima um brinco muito bonito e do pescoço pra baixo toda fardada né toda caráter é a gente tenta dar um lado feminino né a gente o pessoal fala muito ah Lohane é legal são legais tuas fotos por causa das unhas né que eu deixo às vezes sem lupa pra tirar uma foto e tá pra postar na arma a gente tenta botar um pouquinho de feminilidade porque realmente depois que veste a roupa e entra no jogo não existe homem e mulher é operador ai não tem assim não tipo um café com leite é bala mesmo é bala é bala e respeite tem que me tratar como operador que se me tratar como coisinha leva a bala fala um pouquinho do teu uniforme fala um pouquinho da tua arma mostra pro pessoal de casa claro olha quando a pessoa começa no Airsoft o principal é um óculos um óculos próprio para Airsoft ele é de a lente dele não é como um óculos normal é um óculos com a lente de policarbonato então tem que ser um óculos próprio para Airsoft é o material que você não pode ficar sem uma máscara de boca pra não quebrar o dente que já aconteceram alguns acidentes agora o resto você pode vir jogar de jeans você pode jogar de bermuda você pode jogar de blusa você pode jogar de uniforme claro que com o tempo o ideal é que seja é claro que com o tempo a bolinha gente que a gente pegou aqui pra vocês verem de casa apesar de ser uma bolinha qual é o material dessa bola? ela é de plástico mesmo ela é feita de plástico é plástico é pequenininha mas ela faz estrago dependendo de onde pega né? é dependendo da modalidade que você joga um assalto né? a gente chama tem a modalidade de assalto o DMR o suporte o sniper essas categorias elas vão ficando cada vez mais longe do alvo isso devido a potência da arma é a potência da arma e tem as suas regras como é uma associação nós temos um regimento um regramento onde a pessoa tem que respeitar quanto de distância você pode atirar e aí as modalidades de mais perto que é o assalto aquele fominha que vai lá caçar entra na casa pra poder atirar aí pode machucar tá e por que e por que Lohane essa arma que arma é essa não dava pra ser uma pistolinha não? nós usamos de tudo né? eu sou conhecida pelas armas exóticas essa é uma Moeba né? uma M4 a Moeba hoje vamos dizer que é a arma do momento é a arma moda do pessoal ela é uma arma muito precisa de alta tecnologia então ela acerta alvos quase que sozinha então realmente é muito boa e Lohane deixa eu falar diante de tudo isso que você falou existe uma associação não é só vocês tem outros grupos outras associações e fala um pouquinho das regras porque apesar de ser um jogo apesar de ser um esporte pra tudo funcionar bem vocês tem regras vocês tem hierarquia fala um pouquinho dessa área é nós temos hoje no estado três grupos a associação nós temos o GDA e a Boa Vista é Soft são grupos que tem um é soft um pouco diferente um do outro mas as regras são as mesmas no que tange a segurança distância quanto de distância é cada tipo de modalidade de arma pra poder ter de seu alvo é uma das questões como usa granada como usa um escudo como usa uma sniper então todo o regramento é colocado como uma associação a gente tem tudo registrado junto ao exército junto a cartório nós temos um regimento um estatuto social é realmente uma pessoa jurídica formada graças a Deus nós temos essa associação em Roraima e queremos ser uma federação graças a Deus gente que bacana e eu sei que você falou antes da gente começar que existe em um campeonato anual e que ainda vai acontecer esse ano aqui no estado fala um pouquinho desse campeonato é um evento esse evento ele tem a missão de 12 horas de duração começa meia noite termina ao meio dia gente é muita coisa como o e-soft permite muita coisa então você tem de tudo você tem sequestrar refém sequestrar um presidente matar alguém específico em outro lugar buscar uma maleta então tem várias e várias e várias missões dentro dessas 12 horas e o pessoal pira nós estamos na segunda edição e esse ano a gente está aguardando 200 atletas isso tudo aqui do nosso estado? quase tudo do estado mas acreditamos que 150 pessoas sejam do estado e o restante talvez até mais venha de Manaus e Venezuela e Colômbia nós estamos tendo um índice alto de inscrições de fora gente que bacana então Lohane eu quero te agradecer por ter dado uma palinha para a gente entender o que é realmente parece ser uma coisa muito viciante muito bacana eu acho que porque todo mundo tem isso traz isso de infância do uniforme da farda tem aí a brincadeira e acaba realmente viciando e vamos fazer o convite para o pessoal de casa de repente o telespectador assistiu gostou como é que faz para encontrar vocês as redes sociais nós temos o instagram ara.ersoft para quem quiser conferir lá as nossas fotinhas nós temos um jogo mensalmente nós temos um jogo para pessoas que querem conhecer nós emprestamos o equipamento e a pessoa tem um jogo para poder conhecer e ver se quer entrar no esporte se gosta da galera e é só vir jogar conosco nós jogamos toda quarta noite sábados e domingos bom agora ela já explicou a gente já bateu muito papo está muito na teoria agora vamos ver um pouquinho na prática ae 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 E aí